Olá pessoal estou passando aqui para avisar que eu perdi o cartão de memória com conteúdo da feira do sulanca que eu fiz hoje aí ficou apenas essa parte do vídeo que ficou na memória do da câmera nem do celular foi e peço desculpa a todos os feirantes aí que me deu atenção pelo carinho que e peço a compreensão de vocês para semana a gente grava novamente obrigado desculpa qualquer coisa até para semana